Olá, segundo ano, como estão meus amores? Vamos lá? Quem aí está preparado para um momento de muita aprendizagem, de muita coisa legal? Olha a nossa aula de hoje na área de Matemática e Ciências da Natureza. E o nosso tema é conhecendo as propriedades dos materiais e as figuras geométricas. Bom, a nossa aula de hoje está cheia de coisas legais, está cheia de surpresas. Eu tenho certeza que o segundo ano vai adorar. Então, fica ligadinho, tá bom? A gente vai começar a partir de agora, tá? Antes da gente começar, olha lá a imagem que a Pró trouxe hoje, lá na nossa capa. Quem reconhece aqui essa imagem? É um trem. Agora, olha lá que legal, esse trem é bem bonito, bem colorido. E ele foi formado por quê mesmo? Hum, exatamente, olha lá. São figuras, né? Geométricas. Então, aqui, quem conhece essa figura? É o círculo, né? Então, aqui a gente tem o círculo e esse triângulo, ó, quadrado. Então, olha lá as figuras geométricas aí unidas, né? Juntinhas, formando uma única imagem. Mas, ó, vamos lá. Vamos dar continuidade para a gente não estragar aí as surpresas, né? Que a gente vai ter durante a aula. Vamos lá? E agora é a hora da nossa história de hoje. O que será que vai acontecer? Que imagem é essa, Pró? Essa história de hoje é a Pró que vai contar para vocês, tá? Não trouxe livro, não trouxe texto, então vai ter que prestar bastante atenção. O que a Pró vai contar para vocês aí, com o auxílio, ó, de uns brinquedos aí bem especiais, tá? Porque eu tenho certeza que o segundo ano vai gostar. A nossa história de hoje, ó, vai falar aí de papel. Papel, Pró? É, papel. Olha lá a imagem do papel colorido aí. Vamos lá? E a história de hoje é sobre a nossa folhinha de papel que não estava satisfeita com quem ela era. Então, ó, era uma vez uma folha de papel em branco que ela não estava satisfeita com quem ela era. Então, ela pensou, e agora? Eu já sei, eu vou me dobrar, vou dobrar até virar um avião, um avião supersônico, um avião a jato enorme, desses que andam acima das nuvens, abaixo das nuvens, carregando as pessoas para lá, para cá, para lá, para cá. Até que a folhinha viu que não estava feliz sendo um avião. Não era um avião que ela queria ser. Então, ela pensou, eu já sei, eu vou pousar e eu vou de novo dobrar, 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 até que ela virou, olha lá, um barquinho de papel. E olha lá a nossa folhinha, barco, ó, navegando pelas mais altas ondas, conhecendo, ó, várias espécies aí de frutos do mar, de peixes, ó. Ela navegou, 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 até que um dia ela ficou enjoada de tanto navegar e ela resolveu que não queria mais ser um barco. E ela pensou, o que é que eu vou ser agora? Então, ela resolveu dobrar, dobrar, dobrou, dobrou, tanto dobrou que ela virou um leque, olha lá. E a partir dali, a nossa folhinha ficava ali fazendo companhia para as pessoas, olha lá. Um leque que aliviava o calor nos dias aí, né, de calor intenso e ela abanava, 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 abanava. Até que um dia a nossa folhinha também cansou de ser um leque. Aí ela dobrou, dobrou, dobrou. Ela ficou tão entediada de dobrar que ela resolveu, ó, amassar, amassou, amassou, até que virou uma bolinha. Aí ela pensou, agora uma bolinha, ó, é mais divertido porque a bolinha passa de mão em mão, ela consegue brincar com as pessoas, passa de pé em pé, ela fazia a diversão de várias pessoas. Mas ela cansou também de ser uma bolinha, ficar passando aí, ó, de mão em mão, de pé em pé, até que ela ficou tão chateada, tão chateada, que ela resolveu virar, ó, um trovão de tanto barulho que ela fazia. E ela virou um trovão muito alto, muito forte. De repente a nossa folhinha virou também, olha lá, raios rasgando no céu. E um barulho ensurdecedor. E rasgou, 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 rasgou tanto, até que choveu. Então a nossa folhinha ficou tão chateada que ela já tinha dobrado, ela já tinha rasgado, e nada satisfazia a nossa folhinha. Até que então ela resolveu dormir. Ela dormiu por uma noite e no outro dia, quando ela acordou, ela tinha virado, olha lá, um lindo pássaro, batendo as suas asas, voando, olha lá, voando pelo céu, olha lá. Ela voou, 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 voou no céu, voou, até que ela resolveu parar para descansar. Então ela pousou, ela pousou e ela resolveu ficar ali, fazer um ninho, porque agora ela estava feliz com a forma que ela havia tomado. Ela havia gostado de ser um pássaro. E ali ela fez um ninho, onde ela pôde finalmente descansar. E aí, segundo o ano, gostaram da nossa história de hoje, a nossa folhinha, né? Que não estava satisfeita ali com a forma que ela estava, não estava satisfeita aí de ser uma folha em branco. E ela foi tentando aí se adaptar, virar várias coisas aí, até ela encontrar, né? O que ela queria ser de verdade. Ela encontrou aí a forma que ela queria, que era ser um pássaro, né? Então, gostaram? Quem já conhecia essa história, conta para a Pró aqui embaixo, nos comentários, quem já conhecia essa história aí da nossa folhinha, que não estava satisfeita com o seu formato, conta para a Pró, tá? Se você já conhecia essa história. Agora, a Pró trouxe mais uma surpresa para vocês. Depois dessa história, a gente agora, ó, vai brincar do que há na caixa. Olha lá, a Pró trouxe, ó, a caixa, tá? Olha lá a caixa. Eu vou pedir para a minha querida Miriam colocar essa caixa aqui na tela, para as crianças do segundo ano visualizarem. A da minha mão, Miriam, por favor. Olha lá. Estão vendo o segundo ano? O que será que tem nessa caixa misteriosa, Pró? Vamos ver? A Pró vai tirar alguns objetos e depois a gente vai conversar sobre eles, tá bom? E o primeiro objeto é a nossa querida, ó, folhinha de papel. Muito bem. O que mais, Pró, que tem aí? Olha lá, que a Pró trouxe também. Uma sombrinha. O que será mais que tem aqui nessa caixa misteriosa? Olha lá, quem sabe o que é isso aqui? Deixa para mostrar para cima da câmera, ó. O que é isso aqui, segundo ano? Ó, é uma massinha de modelar. Ah, muito bem. E esse aqui, o que será? É uma fita adesiva, né? É um rolinho aqui de fita adesiva, tá? E aqui? É velho conhecido aí do segundo ano, né? É um vazinho de cola. E tem mais um objeto aqui, o último objeto da nossa caixa, ó. Ó, isso aqui é o quê? Ó, é uma caixa de lápis de cor, certo? Ó, Pró, mas por que a senhora trouxe todos esses objetos aí na caixa? Ó, segundo ano, ó, a caixa é tão misteriosa que ficou mais um objeto aqui que a Pró não viu. E esse objeto aqui é o quê? É um lápis de cor grande, né? Amarelo que estava aqui dentro. Pró, por que a senhora trouxe todos esses objetos hoje dentro dessa caixa? Vamos ver? Olha lá. Vamos agora conversar, bater um papo sobre esses objetos, tá? Se eu pegar o segundo ano, a nossa folhinha de papel que estava ali na história e o nosso lápis, ó, o que é que é mais flexível? O que é que o segundo ano acha, ó? É a folha de papel ou é o lápis? O que é que é mais flexível? E aí, a folha é mais flexível, não é? Tanto que a folha é flexível que lá na nossa história da folhinha que estava insatisfeita, ela conseguiu se transformar em várias coisas. Se fosse esse lápis aqui, será que ele ia conseguir dobrar? Será que ele ia conseguir ali se transformar em barco, em avião? Será que ela ia conseguir? Não, né? Por que, Pró? Porque o nosso lápis, ele não é flexível. O nosso lápis é resistente, ó. Ele é duro, é resistente. Então, ele não ia dobrar, tá? Ao contrário aí da nossa folha, que é bem flexível, tá? O que é mais que tinha aqui nessa caixa que também é flexível? Será que tinha mais alguma coisa? O que é que vocês acham? Além da folha, o que é mais que é flexível? Que a gente consegue mudar aí até a forma. Olha lá a massinha de modelar. Também é um objeto flexível, não é verdade? Ela não é dura, tá? Mas nós temos aqui também objetos resistentes, né? Ó, a cola aqui, por exemplo, esse tubo de cola não muda o formato. Ó, a caixa de lápis de cor também não muda. A fita, ó, não muda o formato. Então, né? A sombrinha também, ó, não muda o formato, certo? Então, segundo ano, a gente tem aí, né? Objetos que são mais flexíveis e mais resistentes. Mas você sabe o que é flexibilidade e resistência? E aí, você sabe o que é? O que é que vocês acham? Muito bem. Então, a flexibilidade, né? É a característica do material que ele consegue ali mudar a sua forma. Como no caso ali da folha, da massinha de modelar, que a gente consegue modelar vários desenhos ali, tá? Já a resistência é a característica que os materiais têm, né? De não conseguirem ali mudar a sua forma, dobrar, amassar, porque eles são mais duros, certo? E vocês conhecem outros materiais aí que são resistentes ou que são flexíveis? Conhecem? Olha lá, mas a Pró trouxe, ó, mais alguns exemplos aí de materiais que são de objetos flexíveis, como os cotonetes, né? Ele já tem o nome aí de hastes flexíveis, né? Os canudos, os canudos também são flexíveis. Nós conseguimos dobrar aí os canudos, né? E temos aqui também alguns utensílios de cozinha, como as espátulas de silicone, que também são flexíveis, certo? E temos aqui os objetos resistentes, os objetos mais duros, que não vão mudar aí o seu formato, como por exemplo, ó, o celular, o caderno, a panela, são objetos mais resistentes, mais duros, tá bom? E eu queria saber agora se o segundo ano gosta de origami e se o segundo ano gostaria de fazer agora, ó, um origami aí comigo. Gostaria? Mas antes da gente fazer origami, deixa a Pró falar algo pra vocês. Vocês sabem o que é origami e como foi que surgiu e onde foi? Olha lá, o origami é uma arte oriental que consiste em fazer dobraduras de papel formando, assim, pequenas esculturas. A origem da palavra vem das junções dos termos em japonês, ori, que significa dobrar, e kami, que significa papel. Então, a palavra origami significa dobrar o papel, tá? Tradicionalmente, as figuras representadas são elementos da natureza, como animais, plantas, sendo que cada um tem um significado específico. Mas nós também conseguimos fazer dobraduras, né, de outras coisas, como a Pró trouxe aqui pra vocês a dobradura aí do barquinho de papel, do avião. E agora nós vamos fazer aqui, tá, algumas dobraduras, tá bom? Então vamos lá? Então, segundo ano, vamos lá? Quem quer fazer junto comigo aqui, algumas dobraduras? Então, ó, a Pró agora vai fazer duas dobraduras. Inclusive, uma dessas dobraduras eu já ensinei a fazer aqui, lá na aula de poemas. Então, a gente vai começar por essa, que já é conhecida do segundo ano. Lá na aula de poemas, nós fizemos uma casinha. A gente trabalhou o poema Dividências de Moraes, a casa, e a Pró fez a dobradura da casa, lembram? Então, vamos rever, observe. Antes da gente começar, olha lá. A Pró tem aqui, ó, uma folha de ofício, certo? Se a gente olhar, essa folha de ofício, ela lembra uma figura geométrica, né? Qual seria essa figura? O que é que o segundo ano acha? Muito bem. Ela lembra um retângulo, não é verdade? Então, porque o retângulo, ele tem dois pares de lados, né? Sendo dois lados aqui que são maiores, né? E dois lados aqui menores. Então, ó, o que é que nós vamos fazer com o nosso retângulo aqui de papel? A gente dobra no meio, ele vai virar um retângulo menor. Lembram? Olha lá, virou um retângulo menor. Depois, ó, a gente dobra novamente, ó, aqui e marca aqui no meio, ó. Então, de novo, ó, a folha estava aqui inteira, a Pró dobrou aqui e depois a Pró dobrou aqui. É importante quando dobrar, viu, o segundo ano, marcar aqui. E agora, Pró, abri, ó, a parte que abre tá virada aqui pra Pró, ó, abri aqui e eu vou pegar agora as pontas e eu vou levar somente até essa marcação que eu fiz aqui no meio, tá? Olha lá, pra virar nossa casinha. Então, dobrei aqui no meio, ó, deixa a Pró ajeitar pra ficar bem legal. Dobrei aqui no meio e dobrei aqui no meio, ó, e ficou assim. Olha lá, olha lá. O que é que a Pró vai fazer aqui agora? Vou colocar o dedinho bem aqui no meio e agora a gente vai formar aqui, ó, deixa a Pró virar aqui pra mostrar o segundo ano. Ó, coloquei o dedinho e formei outra figura aqui. Que figura foi essa que a Pró conseguiu formar aqui fazendo a dobradura? Olha lá. Que figura é essa aqui? Ó, é um triângulo. Olha lá o triângulo. Deixa pra fazer aqui agora com o outro, ó. Coloquei o dedinho. Vamos ajeitar pra fazer esse triângulo bem bonitinho. Ó, passei o dedo e, ó, virou um triângulo. E agora, ó, nossa folha, que era, né, no formato aí de um retângulo. A gente tem, ó, um retângulo aqui. Ó, segundo ano, quem tá percebendo, ó, retângulo, triângulo, lembram? Ó, retângulo e triângulo aparecendo aqui, ó, na nossa casinha de origami. Tá? Essa daqui a gente já fez e aqui, depois que vocês fizerem, podem decorar, né, do jeito que quiserem. Vou deixar aqui pro segundo ano conseguir visualizar. Agora, a gente vai fazer uma outra dobradura. O que é que a Pró fez aqui? A Pró pegou uma folha de papel ofício. Ela vem no formato de um retângulo. Só que pra fazer essa dobradura agora, a gente precisa de um quadrado. Então, o que foi que a Pró fez? A Pró desenhou um quadrado e recortou, tá? Lembrando que o quadrado tem os quatro lados, ó, iguais, do mesmo tamanho, tá bom? Aí, o que a gente fez agora? Depois que dobrou, que cortou o quadrado, a gente vai pegar a folha e vai dobrar assim no meio, ó, unindo as pontas. Que figura foi essa que formou, que figura geométrica foi essa que virou? Virou, ó, um triângulo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a ponta, olha lá, a pontinha do triângulo e virar um pouquinho assim pra dentro, ó. Formei um triângulo, ó, menor aqui. Vou fazer a mesma coisa lá do outro lado, tá? Olha lá. O que será que vai virar? Olha lá. Tinha um triângulo, ó, estão percebendo? A Pró dobrou pra dentro. E aqui a gente tem outro triângulo, ó. Três lados, ó. Agora, essa pontinha que tá aqui, a Pró vai dobrar lá pra trás, ó, pra formar o queixinho. Alguém sabe dizer que foi isso aqui que formou? Olha lá. Que imagem é essa aqui? É um cachorro. E aí, se vocês quiserem, vocês podem até, ó, desenhar o rostinho do cachorro pra poder brincar. Uma folha que era retangular, a Pró cortou em formato de quadrado e depois a Pró fez, ó, quantos triângulos aqui? Três, né? Um triângulo maior e depois mais dois aqui pra formar as orelhas. E dobrou essa pontinha pra trás, ó, e virou um cachorro. E essa daqui que também era retangular, Pró dobrou, tá? Formou aqui também dois triângulos e alguns aqui, ó, tem alguns retângulos aqui e virou aqui, ó, uma casinha. Então, observem quantas figuras geométricas podem aparecer em um origami. Então, segundo ano, olha lá. Essas foram as figuras geométricas, né? Algumas figuras geométricas que apareceram ali nos nossos origamis, certo? Então, apareceu ali quadrado, apareceu quadrado, apareceu também, ó, o triângulo, certo? Apareceu também ali, ó, o retângulo. A única figura que não apareceu ali foi o círculo, não foi? O círculo não apareceu ali nos nossos origamis, mas apareceu quadrado, apareceu triângulo e também apareceu o retângulo, tá? Bom, Pró, quando a gente fala quadrado, triângulo, retângulo, círculo, onde essas formas podem aparecer no dia a dia, né? No nosso cotidiano, porque nem sempre vão aparecer assim. A não ser aí nas atividades, nos livros, mas nos objetos aí de casa. Então, olha lá. Nós temos aqui, ó, o relógio, né? Que tem o formato de um círculo. Já o nosso caderno, ó, lembra aí um retângulo. A fatia da pizza que a gente adora. Lembra aí o triângulo. E o nosso biscoitinho ali, ó, água e sal. Lembra ali um quadrado, tá? E nós temos também, segundo ano, algumas obras, né, de autores famosos que utilizam formas geométricas ali, figuras geométricas na sua composição. Então, por exemplo, essa é uma tela, né, o Mamoeiro, de Tassila do Amaral, que ela usa várias figuras geométricas aí. Então, se a gente observar, a gente consegue ver ali, ó, o círculo aqui na copa das árvores, né? Nas frutas também. A gente vê aqui o formato, né, de círculo. O quadrado aqui nas janelas. O retângulo na porta, tá? O triângulo aqui no telhado, olha lá. Em formato de triângulo. Então, Tassila usou várias figuras geométricas aqui nessa obra. E existem outros artistas que utilizam, tá? Não é só em quadros, né, de Tassila do Amaral, não. Tem várias obras aí que vocês podem estar pesquisando que tem aí figuras geométricas, tá bom? Então, segundo ano, olha lá. Nosso palhaço, Xereta, ele é todo formado aí, ó, por figuras geométricas, tá? Então, vamos descobrir quais são essas figuras. Bom, primeira pergunta aí para o segundo ano. Quantos círculos há na imagem? Tem círculo aí nessa imagem em segundo ano? Fala aí para a Pró. Olha lá, segundo ano, todas as imagens, né, todas as figuras geométricas aí que tem formato redondinho, né, circulares, estão pintadinhas aí de vermelho, são círculos. Então, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, esse círculo aí, né, nessa figura, no palhaço Xereta, está representando aí as mãos, né, os pés e também a cabeça do nosso palhaço, tá? Então, cinco círculos, né? E qual é a cor dos quadrados? Nós sabemos que os quadrados são as figuras, né, que têm os quatro lados iguais. Mesma medida. Quais são essas figuras? Olha aí. Qual é a cor? Muito bem, ó, a figura laranja. Nós temos dois quadrados aqui, ó, um representando o pescoço e outro representando o tronco, né, o tronco e a barriga, tá? A gente tem um quadrado aqui que é maior do que o outro. Esse é menor, esse é maior. Mas os dois são quadrados. Como é que eu sei, Pró? Porque os lados, ó, são todos do mesmo tamanho, tá bom? Independente se o quadrado vai ser grande ou pequeno. Então, são laranja. E qual é o nome dessa figura verde, né, que está aí pintada de verde? Como é o nome dessa figura geométrica que está pintada de verde, ó? Olha ela aqui, a propação da seta. Como é o nome? É o triângulo, né? Esse triângulo aí que está representando o chapéu do nosso palhaço xereta, tá bom? E, segundo ano, uma pergunta. Será que há retângulos nessa imagem? Sim, sim. Quantos são e qual é a cor deles? O que é que o segundo ano acha? Bom, o retângulo, lembram lá da nossa folha de ofício? A Pró falou, né, que ela é mais comprida, o retângulo é mais comprido, porque ele tem dois lados menores, né, do mesmo tamanho e dois lados maiores do mesmo tamanho. Ele vai lembrar ali o formato, ó, do nosso, da lousa que tem lá na sala de aula do quadro, né? Que a Pró utiliza ali para escrever na sala de aula. Qual é essa figura e de que cor está pintada? Muito bem, as figuras aí que estão pintadinhas, ó, de rosa, que estão representando aí os braços e as pernas do nosso palhaço. Então, vamos contar quantos são? Um, dois, três, quatro. Então, são quatro figuras aí geométricas, tá? Que são retângulos e estão pintadinhas de rosa, tá bom? Agora, a Pró vai compartilhar rapidinho com vocês um jogo bem legal que eu separei aqui para vocês aprenderem mais, tá? Sobre as figuras e as formas geométricas, tá bom? Então, a Pró vai colocar aqui, tá? Para a gente começar. Deixa eu colocar aqui em tela inteira. Olha lá. E aí a gente começa aqui, ó, com as perguntas, tá? Vocês vão conhecer um pouco mais. A bola, ela tem formato de quê? Será que é de círculo, triângulo, quadrado ou retângulo? Olha lá, a bola, ela lembra um círculo. Muito bem. E a fatia de pizza? Será que ela lembra um círculo, um triângulo, um quadrado ou um retângulo? O que o segundo ano acha? A fatia de pizza vai lembrar um triângulo. E o pneu do carro? Ele lembra o círculo, o triângulo, o quadrado ou o retângulo? O que vocês acham? O círculo. Esse jogo é bem legal porque vocês vão identificando aí quais são os objetos que fazem parte do nosso cotidiano, que tem aí o formato, né? das figuras geométricas que vão lembrar as figuras geométricas que nós estamos estudando, tá bom? E essa caixa aí, linda de presente, ela lembra o quê? Segundo ano, um círculo, um triângulo, um quadrado ou um retângulo? Um quadrado. Como é que eu sei? Olha lá a tampa, ó. Todos os lados do mesmo tamanho, tá? E essa mesa, o tampo aqui, ó, o tampo da mesa, será que vai lembrar aqui qual figura geométrica? Olha lá, é um círculo, é um triângulo, um quadrado ou um retângulo? Fala aí para a Pró. É um retângulo. Pró, porque não é um quadrado, ele não tem todos os lados iguais. Ele tem dois lados aqui maiores, ó, do mesmo tamanho e dois lados menores do mesmo tamanho. E lembra muito o formato, ó, do nosso quadro, da nossa lousa lá da sala de aula, tá? Então, ó, é um retângulo, tá? Ó, a casquinha do sorvete, ó, aqui agora a gente só vai olhar essa casquinha, não é o sorvete, tá? Ela tem formato de quê? O que é que ela lembra? É um círculo, um triângulo, um quadrado ou um retângulo? O que é que o segundo ano acha? Um triângulo. Vamos ver o que mais? A caixa do remédio, ó, ela tem formato de quê mesmo no segundo ano? Olha lá, é do círculo, do triângulo, do quadrado ou do retângulo? O que é que o segundo ano acha? Olha lá, ela tem um formato aí, ó, retângulo, do retângulo, do retângulo, do retângulo, do retângulo. Vamos ver o que mais? E as almofadas aí, ó, olhando essas almofadas na imagem, qual é o formato delas? É de círculo, triângulo, quadrado ou retângulo? O que é que o segundo ano acha aí? Muito bem, então, de quadrado, porque, ó, todos os lados iguais, tá? Vamos lá para a nossa penúltima pergunta. Esse prato tem formato de quê? De círculo, triângulo, quadrado ou retângulo? O que é que o segundo ano acha? O quadrado, o prato aí tem um formato de círculo, tá? Ou, pró, existe prato quadrado? Existe, não é o caso desse prato que está na imagem, tá? Que a Pró está mostrando para vocês, mas existe, sim, prato quadrado também, tá? Assim como existe também travessas aí em formato de retângulo. Nesse caso aqui, esse prato da imagem é em formato de círculo, certo? E aqui, ó, para finalizar, o porta-retrato, tá? Ele tem formato de quadrado, de círculo, triângulo, quadrado ou retângulo. O que é que o segundo ano acha? Essa figura é um pouco desafiadora, porque quando a gente analisa assim, a gente vê que os lados são bem parecidos, dá impressão que são iguais, né? Eu diria que aqui está em formato de retângulo. O que é que o segundo ano acha? Quadrado ou retângulo? Eu vou falar retângulo. E o segundo ano, se a gente errar, erra todo mundo junto. Portanto, olhando, analisando a imagem, a Pró está enxergando um retângulo. Eu acho que esses lados aqui são maiores do que esses aqui, né? Vamos lá? E é um retângulo mesmo, tá vendo? E aí, segundo ano, deixa a Pró voltar lá para a nossa tela aqui, tá? Vocês podem também pedir a Pró, ou até mesmo em casa, com o papai e a mamãe, para treinar esse joguinho aí, bem legal com vocês, tá certo? Segundo ano, mais uma vez, sonho um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha sido um momento de muita aprendizagem para vocês, tá? E já sabem que qualquer dúvida, sempre está anotando aí, perguntar, né? A Pró, tirar todas as dúvidas aí, tá certo? Um beijo, segundo ano, até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.